A Lídia conta como está a situação do companheiro que segue internado no Hospital de Urgências de Goiás, o Hugo. Ele quebrou uma perna, quebrou o fêmur, quebrou a bacia, três costelas, deu traumatismo e deu panomotórico com dois pulmões. E ele está entubado, num estado grave ainda. Lídia e Renato são casados há 11 anos. Tiveram duas filhas. Ele é o responsável por trazer o sustento da casa. E a maior preocupação dele era ser uma vítima de acidentes de trânsito e não ter como cuidar da família. A preocupação dele era assim, se acontecer comigo, quem vai cuidar da minha família? Porque só eu que cuido deles, quem vai cuidar? São cinco blocos para me alimentar, quem vai cuidar deles? A GO040 é uma via importante que dá acesso a vários bairros de Goiânia, Aparecida e também a cidade de Aragoiânia. Um trajeto que era utilizado pelo Renato. Saia lá da Vila Brasília todos os dias do seu serviço como vigilante para vir aqui para o Jardim dos IPs. Só que no dia 31, essa rota foi alterada pelo grave acidente. Ele estava dando a volta nessa rotatória aqui, que a gente vê nas imagens do Carlos Martins, e ia subindo aqui para poder ir em direção à casa dele. Quando ele foi atingido por um outro carro, que vinha nessa alça de acesso aqui ao lado da GO040, e com a batida, o Renato foi arremessado aqui no asfalto, esse carro capotou, e de acordo com as testemunhas, ele só foi parar próximo àquela placa amarela ali, que sinaliza um quebra-molas. Os vídeos feitos por pessoas que passavam no local depois do acidente mostram conhecidos do motorista que fugiu, tirando pertences e até garrafas, que seriam de cerveja. Esse é parente, filho, que está tirando o ser lá dentro. É, ué, olha lá, jogando a cerveja fora. Meu Deus, tanta garrafa de cerveja. Olha o tanto de cerveja dentro do carro. A falta de sinalização e a imprudência do motorista podem ter sido a combinação perfeita para causar a batida. Esse cruzamento não tem sinalização nenhuma. Por mais que as pessoas saibam que tem um pare, quem está embriagado ou qualquer coisa, não sabe que tem um pare, ou passa direto e não se preocupa com a vida do outro que vai... A minha publicação é essa, colocar a sinalização nesse setor desse cruzamento e que as pessoas que foram culpadas paguem pelo que fez. O caso será investigado pelo 5º Distrito Policial de Aparecida. Até o final dessa reportagem, o estado de saúde de Renato era considerado grave. Continua sedado, entubado, em observação para avaliação da cirurgia geral.